Tirar meu PS3 da gaveta pra ajudar um amigo, mano. Beleza? Apesar, vai dar pra pegar com a mão só não. E aí galera, voltamos aqui rapidão. Vou aqui mexer na conta do amigo meu aqui rapidão, que ele pediu pra mim tirar 3 anos aí, colocaram nele como mau perdedor. Porra, velho, vou mandar um recado pros mods aí, né, do PS3. Porra, vocês estão ficando lixo, velho. Se sacanar nenhuma. Vocês estão agindo como rato, velho. Porra. Pegar, pra que ficar sacanando os outros na sessão, cara. Entendeu? Tô falando em relação que é meu membro do meu comando, não é isso não, cara. Em relação a várias pessoas que eu tô tendo relato aí. Às vezes na sessão tem nego reclamando. Porra, cê é moda, pô, tira aí, não sei o que, da minha outra conta, pá, não sei o que. Galera sempre tá comentando aí. Que os hackers, os moders do PS3, cara, tão fazendo essa merda aí de ficar botando o mau perdedor, né. Esse meu amigo, ele colocaram 3 anos aí, 3 anos de mau perdedor no cara. Através do mod menu, né, velho. Vou dar um recado pra vocês. Porra, faz isso não, velho. Não atrapalha a brincadeira dos outros não, mano. Beleza? Eu zoio pra caramba. Às vezes eu baixo o leve da galera na sessão, zoio pra caramba, mas o cara manda lá pedido pra mim lá. Pô, velho, cê baixou o meu leve, vou lá e... Sempre tô consertando, tá ligado? Eu faço minhas cagadas também, né, velho. Mas também eu faço as minhas coisas boas também, né, velho. Pô, sacanagem, né, velho. Vamos parar. Quer brincar de modo menu, velho? Brinca, mano, mas não precisa trollar a galera, velho. Entendeu? Não precisa. Deixa eu conectar aqui rapidão. Precisa trollar a galera, mano. Minha bateria tá reando aqui, velho. Cara, eu tava com o meu PS3 na gaveta, cês viram, mano. Só tô entrando pra ajudar o maluco aí, velho. Entendeu? Porque o PS3 tá tenso, velho. Tá tenso, tá tenso. Os caras só zoam. Porra, é uma boiolagem só, mano. Um monte de hack, é cuzão. Entendeu? Um monte de hack babaca mesmo, que fica baixando o level, esculachando a galera. Pô, mano, deixa a galera se divertir, velho. Entendeu? Deixa o moleque brincar no GTA. Faz isso não, é maldade, velho. Porra, tenha mais consciência. Se coloque... Deixa eu baixar um pouco a TV aqui. Se coloque no lugar do cara aí, mano. O cara tá com o maior perdedor. Vamos entrar aqui na sessão rapidão. Ah, tem que fazer o prólogo. Vamos fazer o prólogo, então. Demorou. Minha bateria tá baixa. Não posso nem entrar. Ah, tem que fazer o prólogo que eu longuei a conta dele aqui agora. Modo online agora, velho. Jogar online. O convite, rapidão, só pra não entrar. Ah, política. Vamos embora. Se inscreva no Tchniel. Vamos lá pro modo online, mano. Mano, na moral. Porra, na boa, cara. Os caras sacanagem. Pegar a conta do cara e dar banimento. Banimento não, é... Mal perdedor. Três anos, olha lá. Nossa. Três anos, olha lá. Porra, deixa os caras se divertir. Para com isso, gente. Pelo amor de Deus. Porra, não tá afim de jogar. Tá... Tá... Tá com a vida fodida, vamos dizer assim. Tá fodido da vida. Se mata, velho. Pula da janela. Não fica zoando a vida dos outros, não. Se sua vida é uma bosta, não atrapalha a dos outros, velho. Porra. O problema do país é esse, mano. O cara tá ferrado. Ah, vou ferrar todo mundo. Eu pequei um fichinho de trabalho. Agora eu sou Deus. Agora eu vou ferrar todo mundo. Porra, faz que nem eu. Entra na sessão, brinca, se diverte, faz amizade. Porra, se eu entrar na minha PSN aqui, cara. Meu Deus do céu, mano. Vai ter 30, 40 pedidos aí. Para jogar comigo. Para, sei lá, chuva de jeito que for. Eu só faço amigo, mano. Claro, eu sou odiado porque tem muito invejoso. Isso aí é lógico. Eu sei disso. Eu não sou bobo, né? Saber que eu sou odiado, né? Lógico. Quem não brilha, né, velho? Quer apagar o brilho dos outros, né? Bora, velho. Ah, você foi classificado. Olha aí a mensagem aparecendo aí, ó. Olha aí, ó. Mensagem. Tempo restante. Olha lá, vou até botar grande para vocês verem, ó. Para vocês verem que nem a causada minha, ó. Olha lá a sacanagem lá, ó. Você apareceu ali. Você foi, não sei o que, por dois anos. Já sumiu, já. Deixa eu ver se aparece de novo a mensagem ali. Calma aí. Não aparece. É, eu vou tirar aqui o arpidão, mano. Acho que é um laxo, né, mano? Fala sério, né? Pior que eu tô com o menu diferente, né, velho? Tava testando, mano. Tava testando outro menu. Tava testando outro menu. Agora esse menu que eu acho que não é pra fazer isso, não. O que aconteceu? Tava testando outro menu. O que é o level que o cara tá, mano? Ah, o level tá alto. É mais um bom perdedor mesmo, né? Ah, agora eu não lembro daqui. O que é o level que eu nem lembro, velho? Tira lá pra um perdedor aqui. Não, nem isso não, mano. Skill. Mal perdedor, genial. Eu vou tentar trocar de sessão agora. Ele saiu, né, velho? Porra, sacanagem, né, velho? Tá mal perdedor nos outros, porra. O otário. Ah, é um cara desse. Esse é um otário, velho. É um otário. Eu vou falar um negócio num lugar preto, mas deixa quieto. O cara desse tem que se matar, velho. A única diversão que os cara tem é jogar um PS3, né? Jogar um GTA, né? Aí o maluco vai lá e atrapalha a brincadeira do cara, mano. Que isso? Porra. Aí o hater fica falando aí que eu sou mal. Ah, o Mike é mal. Não, mano. Não ferro com a vida em que eu tô jogando de boa lá, tranquilo. Eu jogo com a minha galera. Só entro no GTA pra jogar com a galera. Vamos ver se salto. Tomara que eu tenha conseguido tirar, cara. Que eu nem tô comendo certo, velho. Pô, eu acho que já saiu, mano. Só o bonezinho que ainda tá. Eu tô na sessão pública aqui. Já saiu já. Tô na sessão pública aqui. Já saiu já. O bonezinho vai sair quando reiniciar a sessão. Abriu o carro aí, ô! Babaca! Se inscreva no tinel! Não pode. O carro é do cara. Começou agora. Vou dar um dinheiro pra esse otário. Vamos ver se caiu. É Marco hoje. Dá um money lobby aí. Chora aí, fi. Pega aí. Chora aí. Pega o dinheiro, sua ant. Não é pra fugir de mim. Não, meu Deus. Não, mano. Pode pegar, mano. Já saiu já. Senão não estaria na sessão pública. Estaria na sessão de perdedor. Já saiu. Só quando reiniciar o videogame que vai... Se inscreva no tinel, galerinha. Valeu, galerinha. Vou fechar aqui. Valeu. Porra, recado pros caras que ficam... Pô, já não tá macho com... Já não tá macho com esse negócio aqui, né? O cara tá de tanque. Olha aí. Tá de tanque, mano. Quebrou no general. O cara tá de tanque, chinel. Não vai atirar, mano. Não vai atirar, mano. Não vai. Não vai atirar. 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 Não, vou sair do cara aqui. Não, vou sair daqui aqui. Deixa eu tirar esse chapéuzinho de burra aqui. Um chapéuzinho daqui, ó. Que lecópsis. Aí. Vou salvar aqui. O que é que é isso aqui? Porra, mano. Esse cara é maluco. Tá vendo que não tá me matando, velho? Porra, cara chato. Que vai atirar na sua mãe, otário. Ah, esse cara. Ah, mano. Esse João aí. É chato, mano. Mano, você não tá vendo que eu sou semideus aqui, otário? Eu sou o Goku aqui, babaca. Luan ou João? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é ele mesmo. Não gosta de explodir, então segura, então, otário. Chora mais. Vou ficar de sessão aqui pra ver se já saiu esse chapéu de... Ah, não. Deixa eu trocar de roupa aqui. Acessório traje dois. Me ajuda, por favor, Vinimorte, ó. Toma, Vinimorte. Que é dinheiro. Vocês são chatos pra caraca, né, velho? Toma. Chora. Chora. Pega ali, animal. Sai de cima de mim, sonanta. Toma aí, velho. Toma aí, cara. Pô. Eu quero muito ter... Uji. Que? Eu quero muito ter... Você é hacker, né? Não. Não, vi. Não. Trocar de sessão aqui, ó. Valeu. Escrema no chinel. Vamos trocar de sessão aqui rapidão. Será que resolveu agora? Vamos ver. Resolveu, porque eu tô na sessão pública, né? Só aquele chapéu que vai sair do servidor lá, né? Passar ali o... Passar ali o recado pra ele ali. Três anos, mano. Caralho, imagina só. Se o cara for esperar, na moral, não tiver um amigo hacker pra tirar. Imagina, três anos. Vamos ver agora se vai sair agora. Será? O quê? Vem pro fone. Você. Saiu. Aê. Deu certo. Deu certo. Valeu, galerinha. Até o próximo vídeo. Se curtiu, deixa o like. Se não curtiu, deixa o dislike. Chora, Marcos. Chora livre. Vou pedir os modders pra não ficar sacaneando a galera na sessão, né? Porra, deixa os caras se divertir, mano. Porra. Se você tá com a vida bosta, se mata, mano. Chora.